E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar as tendências de tributação dos Estados Unidos na era pós-guerra. Em um vídeo anterior, vimos essa imagem aqui que mostra o crescimento do PIB per capita desde 1947. Em comparação a isso, temos o crescimento da renda média para os 90% dos assalariados mais pobres. E, como já falamos, parece que algo interessante acontece aqui nesta região. Isso porque de 1947 até mais ou menos o final dos anos 60, os dois gráficos crescem mais ou menos iguais. E, à medida que entramos nos anos 70 e 80, parece que o PIB real começa a crescer mais rápido. E depois de se interceptarem nos anos 70, o PIB real cresce com uma inclinação ainda maior em relação à renda média. E a pergunta que devemos fazer é por que temos essa tendência? Ou seja, porque o crescimento da renda média está acima do PIB real antes dos anos 70 e depois começa a ficar o contrário. Acreditamos que isso talvez tenha a ver com a política tributária. É nisso que vamos nos concentrar neste vídeo. E aqui nós temos alguns dados de um artigo do The New York Times e que mostra como a porcentagem total de impostos, federal, estadual e local, combinados, mudou com o tempo. E a maneira de você analisar isso é que, em 1950, do zero ao décimo percentil, os décimos mais baixos da receita tinham uma porcentagem total de impostos em torno de 16% ou 17%. E o 99% parece que tem uma porcentagem total de impostos em torno de 30%. E os 99,99% têm uma porcentagem um pouco maior que 50%. E entre os 400 melhores, temos uma alíquota tributária efetiva de 70%. E, de novo, isso inclui todas as formas de impostos. E o interessante a respeito deste gráfico é que ele muda com o tempo. Como você pode ver, à medida que vamos para 1960, vemos algumas mudanças interessantes. Note que a porcentagem de imposto total para alguns grupos de renda mais alta diminuiu um pouco, mas ainda é maior do que os outros grupos. Agora, à medida que avançamos para os anos 70, temos poucas mudanças em relação aos anos 60. E quando você vai para 1980, essa tendência continua. Os grupos com renda mais alta ainda estão pagando menos impostos, mas ainda menos em relação aos outros grupos. E quando avançamos nos anos 80, algumas mudanças interessantes acontecem. Por exemplo, em 1983, os 400 mais ricos estão pagando uma porcentagem de impostos mais baixos que as pessoas que estão no 99,99%. E você sabe dizer o porquê disso acontecer? Algumas teorias apontam que as pessoas nesse grupo mais alto são mais sofisticadas em ser capazes de encontrar paraísos fiscais, que uma quantidade desproporcional de sua renda pode estar vindo de lucros corporativos, ou, então, ganhos de capital. E, com isso, passam a ser tributados de forma diferente. Também podem acontecer algumas mudanças em coisas como o imposto imobiliário, que pode afetar desproporcionalmente alguns desses grupos mais ricos. E você pode ir avançando e ver como isso vai mudando até hoje, e pode ver que tem um achatamento geral da curva. E quando você chega em 2018, o grupo mais alto está pagando uma porcentagem de imposto menor que praticamente todos os grupos. E a razão para isso é que uma quantidade desproporcional de sua renda provavelmente vem de ganhos de capital ou lucros corporativos, e isso diminui os impostos deles. Ou, quem sabe, eles conseguem encontrar paraísos fiscais melhor que os demais grupos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!